Oi Aquarianos, vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem só o Lua Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aquário Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, tá? Eu já vou começar a tiragem, tá gente? Ih, a espada virada aqui É, vou começar com o espírito dos animais, depois eu vou pro tarô Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, não precisa ficar perguntando, tá? Ai, peraí, saco, no fundo do baralho Vamos lá, tiragem de Aquário Lembrando, gente, o seguinte, que eu tô falando todo início de vídeo aqui Nem sempre a tiragem é pra você, tá? É impossível toda semana a tiragem ser pra você Então joga pro universo e veja as outras tiragens dos seus signos no mar Às vezes a tiragem também é espelhada, pode sair uma tiragem de uma pessoa conectada a você A tiragem dela sai na sua, é muito comum, tá? Carta da tartaruga Não vou deixar isso nos avisinhos que fica aqui embaixo, não Nas letrinhas, porque ninguém lê e fica todo mundo falando sobre isso, sabe? Não é sempre a tiragem pra você E também tomar cuidado, que algumas vezes a situação demora pra acontecer também Carta do tigre Ah, não é pra mim, vai acontecer dois meses depois Cuidado Ah, se eu ajeitasse o microfone aqui que eu botei Agora eu tô usando o microfone Voltei a usar o microfone de lapela Eu feri o outro, mas eu tava dando mau contato A carta do... Tá Vamos lá, se é a carta da tartaruga, tigre, polvo E a carta da mariposa Com a carta da... Tá Então, Aquália, eles tão falando aqui que tem alguma situação na tua vida Que o universo já tá cansado de te alertar que você tem que sair dessa situação Tá Eles já mandaram vários avisos Você já fez consulta até particular de tarot falando pra sair dessa situação É uma coisa que você tá pegada, pode ser qualquer coisa Pode ser um trabalho, uma conexão romântica Qualquer coisa que você tá pegado demais Tá E há muito tempo Essa carta fala de coisas de muito tempo Porque o universo tá falando assim Olha só, Aquário A gente já te deu mil chances pra você terminar nisso por bem Se você não terminar por bem, vai ter que ser por mal E quando vem por mal Essa carta aqui tem energia de uma torre gigantesca E quando vem por mal, vai criar algum dano Eu vou dar um exemplo Você tá numa conexão, você tá casado com alguém que você não quer mais estar com aquela pessoa Você tá com ela só pro costume E tá arrastando essa situação E tá arrastando Essa carta fala de tartaruga também fala de você arrastando uma situação Aí, você não ama mais a pessoa Ah, não quero terminar porque eu não quero fazer outra pessoa sofrer Deixa a pessoa sofrer É a vida assim Você não precisa largar a pessoa, mas a vida é assim, gente Você não tem que ficar com a pessoa por pena Pena é patético você ficar com a pessoa por pena É patético Inclusive é pra pessoa Tô sentindo que é cor de romance Mas pode ser um trabalho também Tá? Porque tem muita água aqui já Tá? Duas cartas de água É uma coisa emocional pra você sim Só que o que ele tá falando? Vou dar um exemplo Você tá num casamento que você não ama Mas a pessoa tá arrastando uma situação Ah, mas a pessoa gosta de mim Eu tenho medo de fazer ela sofrer Ah, gente, para com esse negócio, cara Na boa A vida é assim Ela vai sofrer, eu já sofri Você vai sofrer, eu já sofreu A vida é assim A vida é a vida que segue Isso não é desculpa Pra ficar arrastando uma situação Por que que eles estão falando? O que que vai acontecer? Vou dar um exemplo pra você aqui Ah, eu tenho medo de terminar com essa pessoa Porque é uma pessoa que me ama É uma pessoa que é muito legal comigo Eu acho que eu não vou arranjar uma pessoa assim de novo Vai ficar arrastando E pra você alimentar esse relacionamento Você tem que ficar mentindo pra pessoa Porque você ainda gosta dela Não é uma mentira Você tá mentindo pra pessoa Sabe o que que vai acontecer? Você vai começar a ter vontade de ficar com outras pessoas E vai vir essa vontade sim Você vai querer trair a pessoa Ou se a pessoa vai pegar você no flagra Vai descobrir Estou dando um exemplo Aí além de você perder a conexão Você vai perder a amizade também da pessoa Porque a pessoa vai ficar revoltada com você Isso aqui pode ser uma grande torre Vai terminar de qualquer jeito O aquário Quase que eu falo sagitário Não sei por que Pode ser que você esteja lidando com alguém de sagitário Se for mais uma confirmação Vai terminar com qualquer jeito E se a gente jogar a torre Que vai terminar Jogar essa torre gigantesca Você vai se arrepender De não ter tomado atitude antes Estão falando claramente isso aqui Você vai se arrepender Você tá apegado à situação O apego, gente Não é gostar O apego é um vício pela pessoa Um costume Esse costume passa depois de um tempo Vai sofrer? Você vai sofrer Pode ter certeza que você vai sofrer pra caramba Mas vai passar Você não pode ficar com a pessoa por causa de apego Estão falando claramente isso aqui Vamos ver aqui com o horário Se não for por bem vai ser por mal E quando for por mal você vai se arrepender Você vai se arrepender por essa procrastinação aí Vai criar um dano Aí você sabe o que pode acontecer? Você trair essa pessoa Você não vai aguentar Pode ser outra coisa também Isso vai acontecer Essa cara tem energia de cavaleiro de pausa É o aventureiro Aí você Essa pessoa vai descobrir Aí vai contar pra família inteira Aí você vai ficar falado na família inteira Um exemplo Aí vai ficar pior Você vai terminar a situação Não vai ficar mal falado Meditação e contemplação Meditação Tipo assim Pense bem Tá? É hora de agir Já está confirmando aqui É hora de agir Essa procrastinação vai te custar caro Aqui é pra botar medo? É Pra botar medo não Vamos ver aqui com o seu horário Também a gente vai pro tarô Muito forte a questão de relacionamento Pode ser por exemplo Um casamento Um casamento não Um trabalho de muito tempo Que você não aguenta Você só está com ele por apego Você não está evoluindo O universo está falando Ninguém está falando aqui Pra você largar um trabalho Ficar sem receber Não Mas começar a procurar outras coisas Se jogar pro novo Jogar currículo por aí Ver novas oportunidades Se abrir pra novas oportunidades Pode ser que de repente Você dê um surto aqui Você está trabalhando com isso Você detesta Você vai dar um surto Vai entrar em depressão Aí vai ser pior ainda Já embaralhei Não sei Vamos tirar logo Pra ver Eu vou focar em romance Porque eu acho que é coisa de romance A maioria de vocês É Indo para a natureza Coexistência Portal Limite de alguma coisa Não sei o que que é Indo para a natureza Equilibre-se Direção Crescimento Estágios da vida Você tem que respeitar Os ciclos da vida Você está procrastinando Uma finalização de um ciclo Vamos ver com o tarot aqui O sol fala de sucesso Fala de iluminação E não está te fazendo bem Essa situação Você já está intuindo Que tem que sair mesmo Você sabe que tem que sair É muita carta Ai gente O diabo O diabo fala de apego Um apego gigantejo Essa situação Gente Não é uma moça Que não tenha mais amor Aqui É um apego Solta isso Solta isso Procure ajuda Também Procure um psicólogo Pra se entender melhor Lá pra pisa Tenho medo De soltar essa situação Também Ah, lua Gente Péssima combinação Lua com o diabo Péssima combinação Uma coisa muito pesada O mundo Finalização de ciclo Finalização de ciclo Importantíssimo É um ciclo de muito tempo Sim Mas é Tem que terminar E quando sai o mundo Gente É uma finalização Que é meio destinada mesmo Tá Seis de paus Fala de reconhecimento Ó Quatro de copa Tá vendo Quatro de copa É apatia emocional Você ainda tem que ficar fingindo Que igual da pessoa Ai, que patético Cara Eu sei que não é fácil Sair de uma Uma conexão De muito tempo Mas assim Ó Cinco de paus Tá te fazendo muito mal Já O diabo De cara O carro Vai E quando cair a torre Vai ser pior Vai ser muito ruim Pra você Justiça Nós já começamos Com a justiça No fundo do baralho Você é catufado de carro Eu falo de colheita E essa carta Essa carta Quando sai Fala assim Ó Não tem nada Destinado Como vai Vai terminar De qualquer jeito Como vai terminar Vai depender de você Aqui é resultado De uma escolha tua Vamos lá Diabo Sete de copa Com o diabo Não sei o que fazer Falar de ilusão Tô perdido Você sabe o que fazer Aquário Você sabe o que tem que fazer Sim Não tem outra alternativa Se não terminar isso aqui Essa situação vai terminar De qualquer jeito Você não precisa chegar Nesse nível De sair uma mega torre Que vai ser muito Catastrófico Vai te trazer Algum dono Você vai ficar falado Nove de copas O que mais O diabo fala Dessa obsessão Desse apego Não é Diabo na questão De apego Não é uma coisa legal Mais uma Muita copa já É muito emocional Dez de copas Fala de você Você sempre tem que buscar O dez de copas Dez de copas Fala De Completude emocional Não tá te completando Emocionalmente isso aqui Só que o dez de copas É o último número O número dez Tipo vocês estão falando Tudo que você deveria viver Com essa pessoa Você já viveu um ciclo Que acaba Acabou Se você já foi Sabe o que eu tô sentindo Que você já foi feliz Com essa pessoa Você já amou Essa pessoa Mas acabou Acaba Às vezes acaba Não deu certo Deu certo sim No tempo que tinha que dar Sete de ouro Fala de colher Diabo Já tá horrível Diabo com a lua Com a torre É porque é uma situação Estável pra você Mas a gente não é estável Você tem que entender Que não é estável Você não está estável Então não é estável É estável Na casca Dentro de você Você tá totalmente Desestabilizado Então não é nada estável Aqui Pare e pensa Se é estável assim Estável como você tá bem O que mais? Gente Cavaleiro de espada É um cavaleiro de corte rápido Esse universo vai falar assim Quando a gente cortar rápido Essa situação Que a torre quando ela cai Essa torre aqui Vai vindo nada Vai te pegar desprevenido Vai ser muito dolorido Pra você Aí vai ser pior ainda É que negócio Você tem duas escolhas Uma ruim e uma péssima Qual que você quer? Eu escolheria ruim Nove de espada Você vai se arrepender Gente Isso aqui Estão falando muito certo Você vai se arrepender Você vai perder a amizade De umas pessoas Estou sentindo Quando perder a amizade Nove de espada Fala de desespero Calma mais aqui Você vai ficar mal falado Todas vezes você vai ficar mal falado Mal falada Sei lá Não sei por que eu estou falando isso Mas veio na minha cabeça Três de copas Um grupo de pessoas Três de copas Pode ser várias coisas Aqui vamos focar em relacionamento amoroso Você está afim de já sair com seus amigos Essa carta fala de É a carta da balada Pra mim sair com seus amigos Se divertir Aí não pode porque está namorando essa pessoa Sozinho Entendeu? Sozinho Três de copas Fala de triângulo amoroso Vai querer começar a ficar com outras pessoas Porque você não ama mais essa pessoa Gente, tem muita copa aqui já Entendeu? Você vai perder a amizade De algumas pessoas Porque você vai fazer alguma coisa Que mesmo que seja muito lá na frente Que não vai ser legal Já fez E as vezes o universo fala Que essa pessoa pode descobrir E aí Sei lá Dez de ouro Fala de uma situação É um casamento Um relacionamento de muito tempo Um trabalho de muito tempo Essa carta é a carta da família Mais uma aqui Que a gente vai pra boa Uma outra copa Rainha de copas Estou sentindo que a energia É da pessoa que você gosta Mas pode ser um homem A pessoa que está com você A pessoa tem amor por você Mas é a vida que segue Ela tem que se amar mais Também Ou ele Dois de copas Aí Olha só O cinco de espada Já está aparecendo aqui O cinco de espada Fala muito de você Comandar uma situação De uma forma até um pouco Falsa Dois de copas Aqui com essa rainha de copas Mostra que você tem que ficar Fingindo que gosta Essa pessoa Isso é combinar Que são Que pode simbolizar Que sim Você pode de repente Se envolver com outra pessoa E essa pessoa vai descobrir Lua Não vou falar de ilusão Medo de sair da zona de conforto A força com série de copas Aqui gente Ah porque eu estou com essa situação Há muito tempo Mais copas Ai meu Deus do céu Ela tem muita copa aqui É a tua situação Há muito tempo Se eu terminar com essa pessoa Eu vou me arrepender Como é que vai ser minha vida Ser essa pessoa E eu não sei o que Eu não sei o que Eu não sei o que Tudo da tua cabeça Força fala de Você ficar Resistindo Porque está há muito tempo Cinco de espada Aí tem que ficar fingindo Que gosta da pessoa Para essa pessoa Não ficar te enchendo o saco Porque essa pessoa Vai começar a ficar E quando a gente A pessoa que está com a gente Comece a mostrar Que não está mais afim da gente A gente fica seguro Aí você tem que ficar Provando para essa pessoa O tempo todo Que está tudo bem Aliás o receio de copas Fala de harmonia emocional Você tem que ficar Iludindo a pessoa Que está tudo bem E é uma mentira Que você está fazendo O que mais? Muito forte esse relacionamento Porque já tem muita copa A torre Não vai ter jeito não Vai cair de qualquer jeito Vai ser Gente essa situação Não vai ficar na tua vida Não vai ficar na tua vida Nem adianta você ficar insistindo A torre também Vem nessa clarificação Que fala de Quebra de Máscaras que caem Vai cair do nada Essa torre Essa torre vai te pegar Desprevenido Esse fato de espada Vai te pegar desprevenido Essa carta aqui fala Carta da inércia Vai te pegar desprevenido Porque você está assim Você vai Vai ser um Uma oportunidade Para você ter esse começo De uma forma segura O ar de ouro É um novo início Pé no chão Seguro O julgamento Fala é a hora do julgamento É ter É uma carta Fala de ter discernimento De ver a situação De uma forma clara Às vezes eu estou sentindo Até que você fica Tentando achar que gosta Dessa pessoa Você não ama mais Essa pessoa Não ama Se você tem dúvida É porque você não ama Mesmo O julgamento É a hora do julgamento Você ainda tem a oportunidade De terminar de uma forma legal Porque senão Vai dar ruim Então estão te dando A última chance ainda Oito de copas De você abandonar isso aí Mais copas Gente Você acha que isso aqui É uma situação estável Para você É porque é estável Olha só quanta água tem aqui A conta Como isso está Se desestabilizando Emocionalmente Não tem nada estável aqui Tem nada estável Você que pensa Que tem alguma coisa estável aqui Inclusive essa pessoa Porque essa pessoa Já percebeu Que você não gosta dela O mundo Para finalizar o toro Nem tem muito o que falar Não O cachalho Vai ser relativamente Rápida Nossa Vai dar briga Aí quando vem a torre E você Quando cair a torre Mesmo Aí vai dar briga Por quê? Porque não vai ser Uma coisa legal Para você Você vai ficar mal falado Você vai fazer alguma coisa Que você não vai resistir Que você Então você já fez Alguma coisa Que essa pessoa Vai descobrir Eu não sei Só que cinco de palco De briga Vai finalizar com briga O que mais? O que mais? Rainha de pausa É a rainha da ação Estou na hora de você agir Rainha da ação É a mesma energia do tigre O mundo de novo O que mais? O que mais? O que mais? Cinco de ouro Ó Você vai ser abandonado Por uma galera aí Cara Cinco de ouro É a carta do abandono Dez de ouro Até a pessoa Da tua família Não vai gostar Que você fez não Vai fazer Sei lá Da família dela Ou dele Ah mas eu já tenho Nossas famílias Já se conhecem A gente tem uma vida Estruturada As famílias são unidas Gente a vida é assim Eu tenho uma irmã Tenho uma irmã minha Que estava casada Há 15 anos Meu cunhado Vinha aqui na minha casa Aquela coisa Vinha falar com meu pai Você parou Eu vou ficar Ah porque as famílias Se conhecem Daí se a família Se conhece Gente É só a família Que está casada Com a pessoa Então pronto Quarto de espada Carta da inércia E fala de estratégia Também Para finalizar O tarô Mais uma Oito de paus Com a lua Oito de paus Fala de Oito de paus Fala de troca De mensagem Para mim também Aí você tem que Ficar o tempo todo Fingindo Que igual a pessoa Gente que coisa patética Lua fala de ilusão O diabo Enforcado com o diabo Aqui tem uma Gente está te fazendo Muito mal isso aqui Gente Termina isso logo Serinho Daqui a pouco Você está tendo Que procurar psicólogo Inclusive Oito de copas É assim É isso aí Aqui não tem Nenhuma resolução Ainda Porque vai depender De uma escolha Tua Vai finalizar De todo jeito Não tem jeito Na macumunda Oito de copas Aqui Oito de copas Fala de você sair De uma forma Mais tranquila De uma situação Tá E sete de copas Para você sair Dessa defensiva Você tem que parar Sabe o que eu estou sentindo Você tem que parar De ficar acreditando Que você ainda pode Voltar a gostar Dessa pessoa Que você ainda gosta Dessa pessoa Que você não vai arrumar Outra pessoa Igual a essa pessoa Em primeiro lugar Ninguém é igual mesmo Você não vai arrumar Ninguém é igual a ninguém Segundo lugar Gente Que que adianta Viver assim também Que que adianta Você ficar com uma Ah nunca vou arrumar Ninguém é igual Essa pessoa E tá assim Que que adianta Gente Me diz Qual o prazer Que você tá tendo aqui Nenhum Ah Que a destabilidade Aqui Não tem estabilidade Nenhuma Aqui Enfim É uma questão De ponto de vista Você tinha parecido Enforcado É uma questão De ponto de vista Se você não tá bem Então que estabilidade Tem aqui Se você tá Mal Deixa eu tirar Esse oráculo Aqui É um Shake Ball in Air Peace Talvez eu tenha Que traduzir Líder da luz Onde você está sendo Chamada para servir E dar suporte Para outras pessoas Onde Onde você está sendo Chamada para servir E dar suporte Para outras pessoas Estão sentindo Estão sentindo Estão sentindo Você Você só vai perder Você só vai perder Porque se você sair De uma forma Legal Você pode até Ter amizade Dessa pessoa No futuro Da família Da pessoa E tal Se você sair Por mal Vai ser pior Tá Aqui a tiragem Vai ser rápida Porque eu não tenho Muito o que falar E deixe nos comentários A situação de vocês Tá Semana que vem Volto com mais Tirar de paraquara Um beijinho Tchau Tchau